Então, esse vai ser um vídeo avaliando meus vídeos passados. E por que eu tô fazendo isso? Será que eu tô com falta de ideias? Será que eu atingi o fundo do poço? Esse vídeo aqui. Que vídeo é esse? Ah, eu botei aqui em fileirinha. Era pra ser em ordem do mais antigo pro mais recente, mas... Eu não consegui fazer, então vai ser assim mesmo. É o dia que eu quase fui atropelado. Como todo vídeo antigo, assim, depois de um certo tempo você perde o carinho que você tinha com ele. Você consegue perceber mais facilmente todos os erros. Porque quando é um vídeo recente, você demorou uns 10 dias, um mês pra fazer. Você tem um certo apego, porque demora e demanda esforço. Mas quando passa muitos anos, você percebe os defeitos e... É... Eu não... Não gosto muito, mas... Ele pelo menos tem um pouquinho de artístico nele. Eu acho que eu tinha um estilo meio pontudo que se destacava no... Que se destacava dos outros vídeos de Storytime animado da época. Vou marcar como escolhido. Eu não tenho muito a falar pra esse vídeo. Eu não lembro de... Mas eu não tô reassistindo só pra fazer esse vídeo de tier list. Esse outro aqui... Andar de ônibus. Ele até tinha um estilo, mas eu acho que ele é mais antigo. Esse é mais antigo, eu acho que eu... Tá bom. Esse aqui... Meu novo micro... Ai, nossa. Esse vídeo tem aquele unboxing... Estranho. Não. 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 É uma speedpaint esse vídeo. Que que eu posso falar de uma speedpaint? Eu gosto desse desenho dessa música. Você. Eu acho que eu fiz esse desenho aqui por causa que eu descobri que o... Popcat é dublado pelo Oliver. Aí foi nisso que eu tive a ideia de fazer a dublagem dos meus vídeos mais recentes daquela personagem lá. De chapéu. Beauty Pie experimenta Vaporwave. Eu até que gosto desse vídeo. Eu acho que ele se mantém no... Eu até... Eu acho ele engraçado. Talvez eu seja um pouco... Facilmente entretido, mas... Ah, eu... Eu acho que eu fiz uma ediçãozinha estranha, ruim e engraçada. Vai no ar. Eu acho que merece. Speedpaint... Cacheado em todas as maneiras possíveis. É... Eu acho que esse desenho tem uma... Eu acho que esse desenho tem um estilo próprio. Que ele é todo tim... Bertunisco. E... Preto e branco. E essas paradas. E... Tipo, era pro desenho ser tipo... Todo cacheado. Mas... Eu não tinha experiência com desenho suficiente pra fazer uma boa execução. E... Apesar de eu gostar da ideia... Não se mantém hoje em dia. Eu acho que... É... Eu acho que se... Não... Tipo, comprei uma placa de vídeo nova e... Tá, eu acho que vai no B. Eu acho que foi aqui que eu tava tentando aprender a... Fazer um estilo próprio em que eu comecei a posar meus... Personagens com esqueleto pra animação. Só que... Eu não sabia direito como fazer pro personagem se mexer. Então eu só tirava print e mandava pro editor de vídeos ao invés de animar. E... É... Fica estranho porque... Eu tava tentando contar uma historinha enquanto eu tava animando essa parada. Eu... E foi aqui que eu comecei a... Usar a vocalóide pra dublar igual... Igual o Pupy Cat faz. Artista tenta desenhar no mouse e se emociona. Eu acho que no C. Esse vídeo até que tem um... Trabalhozinho pra fazer. Eu acho que eu tinha perdido a mesa digitalizadora e eu fiz essa parada. Também tem uma historinha por trás. Tipo, eu tava tentando fazer uma piada que eu tava tentando fazer o desenho ficar... Ruim. Bugado. Só que eu... Eu tive... Um controle muito bom do mouse e acabou que o desenho ficou bom. Ficou parecendo o que eu fiz na mesa digitalizadora só que sem pressão. O que... É estranho. Eu... Eu não sou tão bom em desenhar no mouse. Tipo, eu já desenhei no mouse algumas vezes antes de eu ter mesa digitalizadora. Mas eu usava layer de vetor. E nesse vídeo eu não usei layer de vetor. Tá. Isso nem deveria ser chamado de teclado. Cara, eu amo esse vídeo. Eu amo esse vídeo. É... Ele foi feito há uns dois anos atrás, mas eu acho que o humor dele se mantém até hoje em dia. Eu acho esse vídeo muito engraçado, assim. Eu acho que a thumbnail foi uma das minhas partes preferidas. Porque, tipo, eu tô aqui segurando um teclado virtual. Só que 3D. Então, parece um teclado de verdade. Tipo assim, eu acho que o teclado tem até a... A barra de título da janela e a... E os botãozinhos de fechão. Eu achei isso muito da hora. Não vou privar ele, não. Youtuber é assal... Não era nem pra esse vídeo tá em cheerlead. Na verdade, era pra esse vídeo tá privado. Não faz sentido. Ele tá público depois de dois anos. Não faz sentido nenhum. Caraca, mano. Por que que esse negócio tá aqui? Quais são as melhores Hatsune Miku da... Eu tava tentando fazer o... Esse vídeo como um negócio de paródia. De vídeo de... De vídeo de top 10. É... Me inspirando no Cyberdenk. Ele fez um... Mas ele fez um... Top 10 Sonic. Aí aqui eu tentei fazer um... Top 10 Hatsune Miku. Só que ficou muito... Ale... Só que como foi umas referências que eu não... Que eu não lembro. De onde que... Que eu tava fazendo. Acabou que... Pareceu um vídeo só random. Aleatório. Porque... Se ninguém pega as referências. A única forma de achar engraçado. É tipo... Ha ha random. E... Eu não... É ruim. Eu ganhei um chuveiro de presente de Natal. Esse é o vídeo de... Storytime animado. Que o... Mais recente que eu fiz. Que eu lembre. A não ser que eu tenha feito um e privado. Eu... Faço isso. Eu sou... Ha ha. Isso é tão mesuro. E... Sei lá. Tem umas coisas que eu mudaria. Ah, mas essa parada de ter... De ser um vídeo de animação de... Mais de 10 minutos. É uma... É uma parada que eu me orgulho. Isso não é pra qualquer um. Não. Isso aqui não é tão animação. Um ano aprendendo game dev em Godot. Eu acho esse vídeo que... Não tem muito entretenimento. Mas ele é... Informativo, eu diria. Não sei. Aqui eu conto minha experiência. No fim de 2019 eu aprendi programação. E aqui foi uma... Um novo estágio mais ou menos do canal. Em que eu... Aprendi programação pra desenvolvimento de jogos. E... Eu gosto da edição dele. Eu... Eu tava querendo uma parada diferente. Que lembre um negócio... Ah, vintage... Tanto que na edição eu faço parecer que... Eu tô tipo só mexendo uma fita de filme. E o projetor e essas paradas. Pra se encaixar na estética a edição do vídeo. Eu acho que ficou da hora. Cacepa, que susto. Achei que o Clip Studio ia crachar. Eu vou te... Não. Making of da animação numa game engine. É... Eu fiz na ordem errada. Era pros outros aqui aparecendo em primeiro. É... Nesse vídeo... Apesar de ter gente que achar que isso é um tutorial. Não. Isso não é um tutorial. Eu não recomendo pra ninguém fazer isso de... Animar numa game engine. Porque isso faz faltar algumas features. E também não é muito eficiente. Você vai ter que redescobrir a roda. Mas... Eu fiz uma animação na game engine. Porque... Eu tava querendo fazer uns plugins próprios. Pra automatizar a animação. Pros vídeos no canal. E... Já que eu tava fazendo isso. Por que não deixar os plugins open source. Pra todo mundo poder usar. O plugin de lip sync. E o plugin de frame picker. Estão públicos na set library do Godot. E eu tô fazendo um pra... Ajudando as poses. Ah... Eu acho que eu gosto dele. Uhum. Então... Ah... Não. Vou trapacear. Vou fazer o... Esse aqui primeiro. O parte 1. Fiz um jogo em só 12 dias. Sobre uma casa. Eu mudei esse título algumas vezes. Pra testar o algoritmo. Pra testar as palavras-chave. Essas paradas. Esse vídeo é pra ser um piloto. De um projeto. Que eu tô faz... Que eu tô querendo fazer com o tempo. Esses dois vídeos. Na verdade. O parte 1. E o parte 2. Ah... Eu acho que posso misturar os dois assim. Porque de certa forma são os me... O mesmo vídeo. Então eu vou merger elas. Esses dois vídeos são um piloto de uma série animada. Que eu tô querendo fazer entre os vídeos de devlog. Que é tipo assim. Os personagens fictícios na história estão criando o jogo que eu tô fazendo. E o processo de desenvolvimento do jogo é contado como se os personagens estivessem criando. Basicamente é tipo um colônia contra-ataca. Só que animado. E sobre desenvolvimento de jogos. Tipo tem uma história por trás que vai ocorrendo no decorrer dos vídeos. E esse... Esses dois vídeos são o piloto dessa série. Tá, a animação é meio bugada. Mas isso é de esperar. Porque eu não ganho o suficiente pra custear a produção dos vídeos. Mas a parada que eu acho que deve ter afastado muita gente é que... Essa personagem aqui de chapéu. Ela é dublada pela... Pela Maika. Uma vocaloide que... Só que como ela tem uma voz sobótica. Isso deve ter afastado algumas pessoas. Então... É um projeto que eu ainda não botei o nome. Mas é algo parecido com o tipo... Mentira industrial. Máquina de mentiras. Ou... Ah, eu realmente estou nadando numa maré de sorte. A partir deste momento do vídeo. O áudio bugou. Acho que o meu microfone cansou de escutar minha voz irritante. E cantou uma doce canção de interferência elétrica pra abafar meus comentários. Mas quem pôde culpá-lo, né? Mas talvez seja pelo melhor. Nos próximos 20 minutos desse vídeo eu apenas embanano com uma abobrinha redundante. Então eu vou aproveitar esse sinal pra resumir o resto do vídeo. Sobre esse piloto, a voz robótica da Arufina é algo que quebra a imersão da animação. Então eu acho que por enquanto vai ser uma ideia melhor se eu usar apenas personagens mudos ou algo do tipo. Até eu arranjar uma dubladora pra Arufina e outras personagens. Desse vídeo eu acho a história pelas cortinas pouco engraçada. Eu criei uma gag que eu fico zoando meu robô doméstico enquanto ele tá rodando o programa de recriação de pinturas. Com certeza ele faz parte do universo de Máquina de Mentiras, não é um personagem que criei só pra esse vídeo. Porém, sobre o vídeo em si, eu acho que ele não teve uma boa execução porque eu não sou tão bom em comentário improvisado. Esse foi o meu segundo pior vídeo de 1º de abril. O primeiro... bem, a gente não fala sobre o primeiro. Meio que eu tava assistindo muito vídeo de speedrun de Minecraft na época e eu achava que ia ser uma boa ideia pra um vídeo de 1º de abril fazer uma speedrun claramente usando o hack e comentando o vídeo fingindo que tô tentando esconder isso. Bem, não foi uma boa ideia como é de se esperar. A minha audiência não é superficialmente interessada nem em Minecraft, nem em speedrun, nem em gameplay. Esse vídeo foi praticamente anti-marketing, só prejuízo pro canal. Eu sempre gostei de vídeos de 1º de abril e eu pretendo compensar esse desastre com pelo menos um vídeo criativo pra esse ano. E sobre o tempo da speedrun... sim. Por mais patético que possa suar, eu demorei 4 horas pra zerar o Minecraft com um hack. Eu choro no banho até hoje. E esse é o fim do vídeo. Eu sei que foi menos trabalhado que o normal, mas como faz tempo que não mergulho nessa maré, eu tô tentando testar as águas pra ver que tipo de conteúdo mais viável de produzir combina mais com o meu canal. E se você chegou até aqui, considere deixar um like e se inscrever no canal. Obrigado por assistir e tenha um bom dia.